Bem pessoal, então um assunto que volta aqui no canal é a respeito do Tornado Cash Também falaremos a respeito do PicPay trabalhando com criptomoedas Opa, parece que a coisa vai ser boa E por fim, estão querendo indicar aí o Paulo Guedes para o Prêmio Nobel Opa, vamos entender esse negócio aí, bora lá Operação Camané Em criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real Ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Camané Nunca foi tão fácil, link abaixo Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Pessoal, o primeiro link que vai estar aí na descrição é da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link que vai estar aí é de um robô de operações Que trabalha com API configurado na Binance, Huob, Bitcoin e várias outras corretoras Se você quiser conhecê-lo, então acesse também aí E vamos ao vídeo Agora as corretoras de criptomoedas brasileiras vão chorar Elas choraram com a entrada da Binance no Brasil O Nubank também deu uma bela mordida na fatia das principais corretoras Elas choraram também porque o Mercado Livre disse que vai oferecer sim Bitcoin e criptomoedas para os clientes E agora até o PicPay liberou compra de Bitcoin e Ethereum no aplicativo E já dá para fazer negociação pessoal Então só não compra Bitcoin e criptomoedas hoje quem não quer É óbvio que você utilizar o PicPay você vai pagar uma taxa um pouco mais cara Do que se você utilizar uma corretora como a Binance ou como qualquer outra Mas por questão de praticidade quem já usa o aplicativo e nunca mexeu com corretora Às vezes o cara vai achar mais fácil e de qualquer maneira ajuda a popularizar o avanço das criptos Bem pessoal o que vocês acham aí a respeito do Paulo Guedes Ele tem sido um bom ministro da economia? Não tem sido? Coloca aí responde aí para mim o que você acha Eu estou perguntando isso porque ele está sendo indicado ao Prêmio Nobel de Economia Certo? Bom e dentre os feitos dele realmente tem algum aí que se destaque? Bem ele tentou aí colocar o imposto transitório antes do aumento que está para vir aí em relação aos impostos Mas o pessoal não aceitou então a gente não tem nem como avaliar essa questão E o grande efeito do meu ponto de vista dele que talvez tenha tido algum impacto aí no Brasil é o Pix Você usa o Pix? Tem alguma utilidade para você? Te trouxe alguma economia? Te trouxe alguma vantagem? Ah você não usa? Não gosta? Enfim comenta aí o que você acha a respeito disso E ainda só o Pix seria algo suficientemente bom o suficiente para fazer o cara ganhar um Prêmio Nobel? Ou tem mais coisa? Ou nada disso faz sentido? Bem a gente sabe que lá nos Estados Unidos eles proibiram o serviço de mixing de criptomoedas Que permite um determinado grau de anonimato para as pessoas misturando aí as transações e tudo mais E o que acontece é que a comunidade de cripto se revoltou E infelizmente a máscara de democracia do governo norte-americano começou a cair Aparentemente as coisas não são mais o que parecem E agora até então era só uma proibição de boca Efetivamente eles não tinham como proibir essa coisa toda E agora as exchanges estão começando a tomar devidas ações Catalogando os endereços associados a Tornado Cash E realizando bloqueios E agora até a exchange descentralizada A DDX Tá bloqueando todos os usuários Que tem qualquer tipo de registro Ou fizeram algum tipo de transação Com algum endereço relacionado a Tornado Cash Então deixa aquele like maravilhoso que a gente tanto gosta Muito obrigado por ter assistido E até mais